A paz do Senhor. No programa de hoje, o pastor Fran Cricilva anunciando as festividades da nossa região e também no momento político com vários assuntos. E ainda o Diácono Júnior pregando a Palavra de Deus. No final, estaremos orando pela tua vida. Deus te abençoe. Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão. Em Ubar, passe na RN Pneus Continental, a revenda autorizada continental da região. Equipamentos de última geração, equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem. Os pneus continental têm tecnologia alemã e são homologados pelas principais fabricantes de veículos. Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento. Vale do Lago Residencial. A tranquilidade que você procura para viver. Condomínio todo murado, salão de festas, quiosques, cachoeira, área verde, pista de caminhada, quadra de peteca, vôlei de areia, Campo Society Gramado. Estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas. Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia. Informações e vendas. 32 3578 1861. 32 9 8405 7383 ou 32 9 843 17208. Antiga Rodovia. Rua Capitão Antônio Ribeiro, em Guidoval. www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel. Especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubar. Fone 32 3531 6937. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13h. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531 5579 ou 99830 243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, bairro Vila Casal, em Ubar. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias. Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías. Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578-1942. Tudo que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da tambagem e caster. Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes, 614, bairro Santa Luzia, em Ubar. Fone 3531-9401. Neomar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos. Atendemos toda a região com equipamentos de última geração. Economia e qualidade é a nossa especialidade. Neomar Poços Artesianos, ligue 32 99962-7952 ou 32 8429-9898. Rodovia Ubagdoval, próximo à UNIR. A paz do Senhor Jesus Cristo. No programa Visão e Resgate de hoje nós vamos falar a respeito de alguns eventos que estarão acontecendo aqui em nossa região. Nós temos no próximo dia 9, 10 e 11 de dezembro nós temos a festa lá na Iádima, na igreja do pastor Ricardo Basílio. É a festa do terceiro ano ali daquela igreja e todos estão convidados, né? Será uma grande festa ali para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, repetindo aqui a data, 9, 10 e 11 de dezembro, uma grande festa. E também não esquecendo que em Guidoval, o dia da Bíblia, será no segundo domingo de dezembro, onde comemoramos o dia da Bíblia. E ao PLEG, a Ordem de Pastores e Líderes Evangelhos de Guidoval, está organizando um evento, como organiza todos os anos, para o Dia da Bíblia na cidade de Guidoval. No segundo domingo de dezembro, na parte do dia, eu tenho certeza que será uma grande bênção. O pastor Elias Goulart, presidente da OPLEG, ele convida todos os irmãos para que estejam conosco neste grande evento. Tudo isso é feito, como eu digo sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E repetindo aqui algo que eu uso muito, Deus está no controle de todas as coisas. Também gostaria de lembrar que nós teremos o Dia do Evangelho em Guidoval, que é comemorado no segundo sábado de junho. E sempre é feito uma grande festa ali na cidade de Guidoval e esse trabalho, ele tem crescido. Ao longo do tempo, o Dia do Evangelho, fizemos o sexto ano e ano passado veio a dupla André e Felipe. E foi ali um grande evento, pessoas retornaram para Jesus e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E naquela ocasião, onde fizemos até um programa especial, falamos da intenção de trazermos o Fernandinho no próximo evento do dia do Evangelho, no segundo sábado de junho. E nós já estamos aproximando o dia da Bíblia, passou o dia da Bíblia, vamos trabalhar para o dia do Evangelho. E aí acontecem muitos comentários na cidade, sobre preços, sobre valores. E eu gostaria de esclarecer para todos ou a quem tem interesse em ter conhecimento, que Fernandinho está vindo por um valor em Guidoval, um valor abaixo do normal que ele faz para as prefeituras, em eventos grandes, então ele tem um valor padrão. Mas para nós ele está vindo de um valor bem mais baixo do que o normal. Eu não vou aqui dizer o valor, mas é um valor bem mais baixo. Claro que nós vamos gastar com estrutura, temos que colocar uma estrutura legal para que o evento seja um evento dentro de um padrão bom. E a cidade merece, os evangélicos merecem. E às vezes nós ficamos pensando assim, será por quê? Por que nós vamos gastar dinheiro, valores até um pouco expressivos para trazer cantores de nome? Se podemos trazer cantores da região e gastar bem menos. Nós fizemos uma vigília agora ao PLEG, né? Eu falo fizemos porque eu também faço parte da O PLEG. Fizemos o Vigilhão da O PLEG. Há pouco tempo atrás. E para quem viu as filmagens, viu que não tivemos uma cooperação para o Vigilhão. Teríamos que ter uma cooperação melhor. E o Dias do Evangelico, como nós temos conseguido atrazer não só pessoas de Guidoval, mas de toda a região. Inclusive, se nós olharmos a praça, vamos ver que nós temos muitas pessoas ali prestigiando que também não são evangélicas. Que também não são evangélicas. Daí perguntamos assim, nós gastamos agora, me parece, na última edição do Dias do Evangelico, me parece que no fechamento vai dar 40, 43 mil reais, contando o que pagou o cantor com a estrutura. O cantor foi 20 mil, o resto gastou-se com a estrutura, divulgação. E às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, Ah, mas a igreja vai investir 40 mil, 50 mil num evento desse. É bom informar que a igreja investe, a igreja ajuda. Sim, ajuda. Nós procuramos ganhar as coisas para fazer almoço, para vender o almoço. Alguém compra um almoço para ajudar, até dou algumas coisas, beleza. Mas nós temos um grande investimento que é feito nesse trabalho, que é feito fora da igreja. É um investimento que nós fazemos, que empresários, tem pessoas empresárias, tem anônimos que investem, patrocinadores em geral. É muitas pessoas que investem, até mesmo pessoas que não são evangélicas. Eu tenho pessoas que investem no Dias do Evangelico, tem católicos que investem, que patrocinam. Eu tenho espíritas que patrocinam, eu tenho ateus que patrocinam, que acreditam em nosso trabalho. Então quando gastamos 40 mil, 50 mil, esse dinheiro não está sendo tirado da igreja, esse dinheiro não está atrapalhando nenhum ministério. Claro que a igreja investe, se eu posso doar alguma coisa para fazer almoço, amém. Se eu posso comprar o ingresso de um almoço para ajudar, também isso é bênção. Mas o maior valor vem com os patrocinadores, as pessoas que ajudam, que patrocinam. E na maioria deles não são nem evangélicos. Mas fazem isso porque acreditam no trabalho da Opleg, acreditam no nosso trabalho. E graças a Deus com isso tudo, o nome do Senhor tem sido glorificado na cidade de Guidoval. Eu quero parabenizar o pastor Elias Goulart, que é o nosso presidente da Opleg. E ele tem trabalhado em prol da Opleg, e às vezes deixando de fazer, até um pouco mais poderia fazer, pelo seu próprio ministério. Mas está fazendo para todos nós. E nós deveríamos compreender isso. Outros ministérios deveriam compreender isso, porque o pastor Elias, ele tem uma igreja construída, ele tem a melhor estrutura evangélica de Guidoval, e a estrutura é da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. E ele é o pastor de lá hoje. É a melhor estrutura. Talvez a igreja que tenha mais membros em Guidoval é a Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. Então, o pastor Elias não precisa estar fazendo um evento para se promover. Ele faz isso para que o nome do Senhor seja glorificado. É apenas por isso, para que Deus seja glorificado naquela cidade. E ministérios, muitas das vezes são ministérios que estão começando, que precisam de ajuda, através deste evento, esses ministérios aparecem, os líderes aparecem, e tudo isso é o crescimento da obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque há muitos comentários a respeito disso. Fica parecendo que as pessoas querem se promover, e na verdade não é. A promoção maior é do nome de Cristo. É o nome do Senhor que está sendo glorificado em Guidoval. E nós louvamos a Deus por todos os patrocinadores, que nos ajudam. Nós temos ajudas da Prefeitura, da Câmara Municipal, nós temos ajuda dos empresários da cidade, nós temos ajuda de tanta gente, de pessoas que são até anônimos, que não querem aparecer, mas que acreditam em nosso trabalho. Tem duas pessoas, por exemplo, que todos os eventos que eu estou, eles me ajudam. Mas eles não querem que o nome apareça, mas eles me ajudam. E isso tudo, ele faz por quê? Porque acredita em nosso trabalho. Então, o que eu queria pedir é que nós possamos unir, que é em prol de uma causa. O dia do Evangelho em Guidoval, o evento do tamanho que está, ele não pode acabar, ele não pode diminuir. Nós temos que continuar nesse evento, no mínimo, no mesmo nível. No mínimo, no mesmo nível. Nós somos uma cidade modelo. O evento dia do Evangelho em Guidoval, é um evento modelo para toda a região. Para toda a região, um evento modelo. E isso é para quê? Isso não é para promover o homem, mas promove o Evangelho, promove a Palavra de Deus. Pessoas vão lá e ouvem a Palavra de Deus. Eu lembro que no evento, no quinto evento do Dia do Evangelho, eu mesmo fiz uma crítica, porque não houve apelo, não teve mensagem, não. Neste evento, agora, com André e Felipe, teve, inclusive, mensagens, teve mensagens, teve dois apelos, teve um trabalho espiritual, para que ninguém pudesse falar. O nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. E quando nós vemos a praça, nós não vemos na praça apenas crentes, mas nós assistimos ali, pessoas que também são católicas, espíritas, pessoas de todas, de todo o credo religioso, estão ali. Estão junto conosco, vendo este grande evento, assistindo este grande evento. Por isso, eu quero pedir a você, pastor, a você, líder, que ore por nós, ore pela Opleg, ore para que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos fazer tudo na direção de Deus, porque tudo é feito para Ele, é por Ele, tudo é para o Senhor Jesus Cristo. É o nome dEle que vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está me assistindo agora. Talvez você não concorde comigo, ninguém é obrigado a concordar com o pensamento do outro, mas pense, comece a lembrar, desde o primeiro dia do Evangelico, desde a primeira edição, como este trabalho tem crescido, como a obra de Deus tem sido feita em Guidoval, e o crescimento tem acontecido. Parece que não está havendo o crescimento, mas está. Nós temos hoje, pelo menos, 23 ou 25 igrejas evangélicas em Guidoval, e todos têm gente lá congregando. Há muito pouco tempo atrás, nós éramos apenas 5 ou 6 ou 8, hoje nós temos mais de 20, e todos nós temos gente congregando conosco. Então, o que é isso? É a igreja do Senhor crescendo na cidade. É o nome do Senhor sendo glorificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias. Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías. Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578 1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta, de 7h30 às 19h30. E aos sábados, até às 13h. Entregas em domicílio, pelo Disque Saúde, 35315579, ou 99830243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, Bairro Vila Casal, em Ubar. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a frio para correção da tambagem e caster. Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes, 614, Bairro Santa Luzia, em Ubar. Fone 35319401. Neumar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos. Atendemos toda a região com equipamentos de última geração. Economia e qualidade é a nossa especialidade. Neumar Poços Artesianos. Ligue 32 99962-7952 ou 32 8429-9898. Rodovia Ubagdoval, próximo à UNI-R. Música A paz do Senhor No momento político de hoje Eu quero falar sobre alguns assuntos importantes Ontem ou na última reunião da Câmara Eu estive em Guidoval Nessa reunião Porque surgiram vários assuntos ali em Guidoval A respeito de uma prestação de contas E eu estive na prefeitura Conversando ali com o Júlio O Júlio que é o tesoureiro E ele me explicando o que aconteceu E nós precisamos ter conhecimento para falar Eu fui na Câmara e vi lá muita gente Eu vi muita gente na Câmara Tinha bastante pessoas Estava cheia a Câmara E eu pude entender qual a dúvida que havia Foi feito um relatório Juntaram um punhado de coisas que pagaram Nas festividades de junho E foi feito um relatório E nesse relatório passaram para a Câmara Estava escrito assim Basicamente assim Relatório das festividades culturais do mês de junho E da comunidade quilombola do Ribeirão Preto Parece que alguém foi ler e não leram esse E E ficou parecendo que todo aquele gasto Foi tudo lá para o Ribeirão Preto Para a comunidade do Ribeirão Preto E a comunidade Alguns se revoltaram Porque tem os festeiros de todo ano E os festeiros Ficou parecendo que eles pegaram aquele dinheiro E não gastaram lá Ficou parecendo que eles assim Tipo roubaram o dinheiro Onde O que eles fizeram com tanto dinheiro Que foi para lá E Guidovão Uma cidade pequena A conversa anda Lá não tem rádio A rádio não está funcionando No sentido de notícia Mas as conversas andam E os organizadores lá do evento Ficaram preocupados E correram atrás Para saber da verdade O que estava acontecendo O que aconteceu Me parece que anotam Relatório de 11.400 Como foi citado Relatório de gastos Das festividades culturais No plural Está no plural Festividades culturais Do mês de junho E Da comunidade quilombola Do Ribeirão Preto Como tirou o E Ficou parecendo Que toda festividade cultural Era do Ribeirão Preto Era lá Da comunidade quilombola Aí se pergunta O que tem a ver Festividade quilombola Com a festividade de agora E Cria-se um punhado de conversa Numa cidade tão pequena Numa cidade onde nós teríamos Teríamos que estar unidos Às vezes uma fofoca Uma coisa mal entendida Desune né Coloca as pessoas Uma Olhando de cara feia Para outra Isso não é importante O que aconteceu Nesses 11.400 reais Está o palco Que esse palco ficou 50 dias 50 dias Em Guidoval Montado lá Todas as escolas Fizeram festas juninas nele Todas as escolas Que fizeram festas juninas na praça Usaram esse palanque Todas A Agudef Que é a Associação Guidovalense Do deficiente físico Também faz um evento anual Também usou esse palanque A Opleg A Ordem de Pastores E Líderes Evangélicos De Guidoval Também na festividade Do dia do evangélico Usou esse mesmo palanque E ainda Foi dado o som Para o dia do evangélico Também está no mesmo relatório Esse som do dia do evangélico Me parece O valor é 3.800 Me parece que é fora imposto 3.800 reais Fora imposto Então Se você tira de 11.400 Se você tira 3.800 Você vai perceber Que sobrou pouco para o palco E ainda assim Me parece A segunda informação do júri Que nesse mesmo relatório Foi tirado os fogos Lá do reverão São 1.000 ou 1.500 reais Então o palco Na verdade Foi muito barato Comparado a isso Mas aí eu queria dizer Para os internautas E aos guidovalentes Que tem interesse Nessa informação Por que que acontece isso? Acontece isso Porque é votado O orçamento Do próximo ano Sempre é votado Um ano antes Por exemplo Desculpa O orçamento Do ano 2018 Já foi votado E nesse orçamento Não está previsto Esses dinheiros Que são gastos No dia do evangélico Nas festividades culturais Do município Não Não se prevê isso E é por isso Que acontecem Esses relatórios Nós precisamos Dos vereadores Precisamos Dos vereadores Sentar com o executivo Para elaborar Um ano antes Já a rotina Ou o relatório Ou o orçamento Do próximo ano E colocar nesse orçamento Dia do evangélico A sensibilidade Culturais Do nosso município Para que não haja isso Então Volto a dizer Para que todos entendam O relatório Está incluindo Todos os gastos Do mês de junho Com festividades culturais E na comunidade quilombola Do Ribeirão Preto Então esse E Se tira ele Ficou parecendo Que tudo era Para a sensibilidade Lá do Ribeirão Preto Eu espero Que eu tenha esclarecido Inclusive Eu vou estar aberto Aqui Aberto Aqui Aqui os vereadores Vêm aqui A prefeita Pode vir aqui Os secretários Podem vir aqui Para explicar isso O que não pode É uma cidade Uma ficar brigando Com outra Porque Guidoval Guidoval É uma cidade Que está andando E andando para frente É uma cidade Que está bem cuidada É uma cidade Que está bem administrada É uma cidade Que a prefeita Tem um zelo Imenso por ela E nós não podemos Podemos por causa De detalhes Ficar uns Contra os outros Na cidade Todos conhecem os outros Nós somos amigos Então aqueles Que são contra Criticam Que são a favor Defende Mas eu sou do certo Eu faço um trabalho E informo A verdade A verdade é Que eu estou dizendo O relatório está lá Com o Júlio Qualquer cidadão Pode ir lá Pode perguntar Pode se informar É seu direito Ao invés de nós Ficarmos falando Na rua Nas esquinas Vamos exercer O direito De cidadania Porque nós somos Cidadão E podemos Fazer isso Que Deus te abençoe Espero que tenha Te esclarecido Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Se você procura Peças para utilitários E caminhões O lugar certo Em UBÁ É Carneiro Auto Peças As melhores marcas Com preço e condições De pagamento Para melhor lhe atender Venha e faça-nos Uma visita Rua Camilo dos Santos Número 76 No centro Telefone 32 3532 1344 A Conceito Empreendimentos Apresenta um excelente investimento Vale do Lago Residencial A tranquilidade Que você procura Para viver Condomínio Todo murado Salão de festas Quiosques Cachoeira Área verde Pista de caminhada Quadra de peteca Vôlei de areia Campo Society Gramado Estação de tratamento de esgoto E segurança 24 horas Financiamento direto com a construtora Em até 100 meses Sem burocracia Informações e vendas 32 3578 1861 32 98405 7383 Ou 32 984317208 Antiga Rodovia Rua Capitão Antônio Ribeiro Em Guidoval www.valedolago.eco.br 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 Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor É uma alegria poder estar aqui nesse momento novamente no programa Visão e Resgate E quero trazer uma palavra para o seu coração no dia de hoje Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração Eu tenho certeza que Deus tem algo para entregar para a sua vida nesse momento E a palavra O texto baseado ao qual eu vou estar trazendo para a sua vida nesse momento e para a minha vida Se encontra no livro de Mateus capítulo 11 e versículo 29 Diz assim a palavra de Deus Esse texto ao qual nós acabamos de ler aqui nesse momento vai nos dizer acerca do Jesus fazendo um convite Vinde a mim todos vós que está escansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim E o que eu quero trazer para o seu coração nesse momento é acerca de um homem Aquele ao qual com seus 12 anos de idade, louvado seja Deus Estava em meios aos doutores, em meio aos religiosos daquela época Ensinando acerca do reino de Deus Eu quero trazer para você acerca de um homem Ao qual diante a sua caminhada, durante a sua trajetória Ensinou e pregou as boas novas E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré Louvado seja Deus E eu quero deixar para você, querido, ao qual está nos assistindo nesse momento Se eu fosse usar um tema aqui nesse momento Eu poderia usar Aprendendo de Jesus Louvado seja Deus Se você for observar a Bíblia Sagrada Você vai ver em vários lugares Jesus fazendo grandes milagres e maravilha Mas a primeira coisa que eu aprendo com Jesus Que ele se importava com as pessoas Louvado seja Deus Portanto, ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário Pela minha vida e pela sua vida Louvado seja Deus E algo que eu quero trazer para o seu coração nesse momento É sobre aprender com Jesus E nós aprendemos que Jesus Ele teve Ele se importava com as pessoas Nós sabemos que Jesus Ele tinha uma preocupação com as pessoas Portanto, Jesus, uma certa feita Ele estava do outro lado do mar Diz a Bíblia que ele atravessou o mar Para ir diante de uma cidade No Gadareno Louvado seja Deus Estava ali um demoniado Em Gadareno Ao qual diz a Bíblia Que nem verte ele tinha E nem casa ele tinha A casa dele era no sepulcro Louvado seja Deus Mas diz a Bíblia Que a partir do momento que ele encontrou com Jesus A sua história foi mudada A sua vida foi transformada Pelo poder de Deus Louvado seja Deus E como é bom, querido Ao qual está nos assistindo nesse momento É aprender com Jesus Jesus, ele nos mostra Em vários lugares Ele tendo compaixão Ele tendo amor Louvado seja Deus A Bíblia também nos diz Acerca de um homem Ao qual estava À beira do caminho Mendigando Em busca de um milagre Diz a Bíblia Que esse homem Era um cego O cego de Jericó E diz a palavra de Deus Que Jesus Passando à beira do caminho Diz a palavra do Senhor Aquele cego Estava em busca De um milagre Mas diz a palavra do Senhor Que Após Jesus passar Ele recebeu O milagre Da parte do Senhor Jesus E você vai observar Que Em vários lugares Jesus Ele teve Compaixão Ele teve Misericórdia Louvado seja Deus E o que eu quero trazer Para você Querido Que nós devemos A cada dia Uma pergunta Que eu faço Para você Será que eu e você Têm aprendido Com Jesus? Será que eu e você Têm Sido tudo aquilo Que Jesus Fez Durante a sua Trajetória Diz a Bíblia Que o primeiro texto Ao qual eu citei Aqui Nesse momento Foi A cerca de um Endemoniado De Gadareno Diz a Bíblia Que Jesus Atravessou O mar Para ir diante Daquele jovem Ao qual estava Vivendo Até mesmo No sepulcro Diz a Bíblia Que nem roupa Ele tinha Mas diz a palavra De Deus Que após ele Ter O encontro Com Jesus A sua vida Foi transformada E se você For observar A palavra De Deus Você vai ver Em vários lugares Vidas Pessoas Tendo O encontro Pessoas Tendo O encontro Verdadeiro Com Jesus E a palavra Que eu deixo Para você Nesse momento Não tem Professor Melhor Para mim Para você Aprender Se não for Jesus Cristo Não tem Professor Melhor Eu sempre digo Que Jesus É o nosso Professor E o diploma É a vida Eterna Louvado Seja Deus Fique com esta palavra Que Deus possa Abençoar a sua vida De uma forma Poderosa E especial Para a honra E para a glória Do nome do Senhor Eu agradeço Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida E aprenda com Jesus A cada dia Amém E amém Conheça a oficina Da HB Diesel Especializada Em toda a linha diesel Mecânica Pintura Lanternagem Elétrica E radiador Sua vida Vai ficar mais fácil Na HB Diesel Faça um orçamento E comprove Avenida Luiz Parma 150 Bairro Ponte Preta Em Ubar Fone 32 3531 6937 Faça a escolha certa Para seu carro ou caminhão Em Ubar Passe na RN Pneus Continental A revenda autorizada Continental da região Equipamentos De última geração Equipe qualificada E condições super facilitadas Para deixar seu carro ou caminhão Prontos para qualquer viagem Os pneus Continental Tem tecnologia alemã E são homologados Pelas principais fabricantes De veículos Quer qualidade máxima Por um preço justo? Então passe na RN E confira nossas ofertas Avenida Ex-Combatentes Número 900 Telefone 3531 2632 A paz do Senhor Rica oportunidade Ao qual Vamos clamar Ao Senhor Quero pedir pela tua vida Pela tua família Quero que você ore comigo Apresente a Deus agora As tuas necessidades O nosso Deus é bom As misericórdias de Deus Não tem fim Eu quero que você entenda Não é por merecimento Nós não somos dignos Não somos merecedores Obviamente A fé nos leva A boas obras A medida que você Vai conhecendo a Deus Se relacionando com Deus Você vai sendo moldado Pelo Espírito Santo A medida que você vai conhecendo A palavra de Deus A palavra de Deus Ela vai te transformando E isso é bom E é necessário sim Que andemos em santidade Com o Senhor E com certeza Seremos ainda mais abençoados Mas independente da sua vida Da sua situação Eu quero orar por você agora Na sua necessidade Se você tem um problema De enfermidade Se você tem alguém na sua família Que está perdido nas drogas Enfim Problema financeiro Eu não sei qual é a situação Que você está enfrentando Mas eu quero dizer Que o nosso Deus Ele é todo poderoso Talvez você esteja enxergando Um gigante na sua frente Mas eu posso afirmar Para você Não há gigante Que fique de pé Diante do poder de Deus Ore comigo Senhor meu Deus e Pai Em nome de Jesus Eu peço agora Senhor Que o Senhor Na tua infinita misericórdia Perdoe os nossos pecados Perdoe as nossas falhas Nos tornando A Deus como crianças Na tua presença Na verdade Não somos dignos Senhor Mas diga somente Uma palavra E seremos salvos Tenha misericórdia Toma nas tuas mãos Senhor Essa pessoa que agora Ora comigo Essa pessoa que agora Está ligada com o Senhor Está apresentando A sua necessidade A sua causa Seja na saúde Senhor Seja problema financeiro Seja na família Seja sentimental Meu Deus Em nome de Jesus Para o Senhor Nada é impossível Eu peço que o Senhor Esteja entrando Com providência Dando ordem aos anjos Senhor A respeito dessa pessoa Agora em nome de Jesus Jogando por terra Toda investida De Satanás Todos os demônios Sim meu Deus Desfaz as obras De Satanás Nessas vidas Em nome de Jesus Cristo Visita Senhor As pessoas que agora Estão sendo apresentadas Ao Senhor Em oração Em nome de Jesus A Deus amado Transforma essas vidas Limpa Senhor Em nome de Jesus Tem misericórdia Cura Liberta Quebra as correntes Quebra os cadeados Senhor Em nome de Jesus Abre todas as prisões Meu Deus Louvado seja o santo nome do Senhor Dá solução Abre porta meu Deus Em nome de Jesus Abre caminho Para essas pessoas Louvado seja o santo nome do Senhor Entra Senhor Com providência Em nome de Jesus Ó Deus Que nunca falte nada Que não falte o alimento Que não falte a esperança A fé Que o Senhor Ó Deus Esteja no controle Dessas vidas E a tua vontade Seja feita Em nome de Jesus Eu repreendo todo o mal Abençoe em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Se você procura peças para utilitários e caminhões O lugar certo em Ubá É Carneiro Autopeças As melhores marcas com preço e condições de pagamento Para melhor lhe atender Venha e faça-nos uma visita Rua Camilo dos Santos Número 76 No centro Telefone 32 3532 1344 A Conceito Empreendimentos Apresenta um excelente investimento Vale do Lago Residencial A tranquilidade que você procura para viver Condomínio todo murado Salão de festas Quiosques Cachoeira Área verde Pista de caminhada Quadra de peteca Vôlei de areia Campus Society Gramado Estação de tratamento de esgoto E segurança 24 horas Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia Informações e vendas 32 3578 1861 32 98405 7383 Ou 32 984317208 Antiga Rodovia Rua Capitão Antônio Ribeiro Em Guidoval www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel Especializada em toda a linha diesel Mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador Sua vida vai ficar mais fácil Na HB Diesel Faça um orçamento e comprove Avenida Luiz Parma 150 Bairro Ponte Preta Fone 32 3531 6937 Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão Em Ubar, passe na RN Pneus Continental A revenda autorizada continental da região Equipamentos de última geração Equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem Os pneus continental tem tecnologia alemã e são homologados pelas principais fabricantes de veículos Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas Avenida Ex-Combatentes nº 900 Telefone 3531 2632 Seu carro merece o que há de melhor Por isso, leve-o Na Autoelétrica Isaías Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré Autoelétrica Isaías Avenida Gorazil José da Silva 53 Pedra Branca em Guidoval Telefone 32 3578-1942 Tudo que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções Revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone Somos a única empresa da região especializada em desenfim de eixo a frio para correção da tambagem e caster Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubar Fone 3531-9401 Neumar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos Com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos Atendemos toda a região com equipamentos de última geração Economia e qualidade é a nossa especialidade Neumar Poços Artesianos Ligue 32 99962-7952 Ou 32 8429-9898 Rodovia Ubagdoval, próximo à UNIR Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços Vá direto na Drogaria do Osmar Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 E aos sábados até às 13h Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 Ou 99830-243 Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455 Loja B Bairro Vila Casal, em Ubar A.F. 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 B., A.F. 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 B. A.F. 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 A